O que é a arte final? 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 O que é o arte final? A gente consegue ver vários filmes que estão surgindo nessa pegada do justiceiro Do cara comum que vai fazer justiça com as próprias mãos E esse é o Frank Keston Bem, ele fez sucesso como o vilão do Homem-Aranha Que foi contratado pelo Chacal para matar o Homem-Aranha Aquele escalador de paredes, ladrão e não sei das quantas que o JJ sempre fala Depois ele vai ganhar várias minisséries ao longo dos anos 80 Já falei delas aqui no canal Por causa de algumas republicações da Salvat, Salvat Vermelha Isso em 2016, 2017 Tem que procurar os vídeos mais antigos do canal E aí por fim tem esse lançamento do ano 1, 94 Antes dele conseguir receber uma mensal É uma história bem interessante Ela tem um espírito da década de 80 Daqueles filmes dos anos 80 Justamente de pessoas comuns Mega fortes, mega preparadas Mas pessoas comuns Que não são policiais Que não estão dentro de nenhuma instituição de segurança Que vai se vingar da morte que ocorre na sua família Ou de alguma coisa assim A narrativa gráfica eu achei muito impactante Porque ela é dinâmica Dinâmica no sentido que ela traz uma ação Uma velocidade e um ritmo muito bom Sem você achar que existe alguma enrolação Existe essa página justamente que eu abri É quando o Frank Castle Ele acorda, né? Depois de ele ter desmaiado logo após o massacre Ele não sabe o que aconteceu A polícia está em volta dele E ele começa a dar porrada em todo mundo Ele não sabe onde que ele está Nem que a família dele foi morta completamente Ele ainda está nesse pós-trauma Ou no próprio trauma Ele está em choque E o choque dele é sair dando porrada em todo mundo E matar quem ele vê pela frente Bem, a partir de então a gente tem Essas quatro edições que são colocadas aqui Vamos acompanhar esses primeiros movimentos Esses primeiros momentos do Frank Castle Tentando entender qual é o papel dele Nesse novo mundo sem a família A partir da investigação da polícia E de um jornalista Um jornalista fracassado completo Que vê essa oportunidade de explorar a figura do Frank Castle E conseguir retomar o seu Ou ter alguma importância no clarim diário Tem algumas passagens Aparece o Peter Parker aqui em alguns quadros Aparece o Chacal O Miles Warren em alguns quadros Só para fazer referência que está no universo Marvel Mas isso aqui podia acontecer em qualquer outra série Completamente deslocado dos super-heróis Porque os super-heróis não aparecem Não é importante para eles O que a gente vê nessa história É um drama da vida comum De pessoas que estão perdendo Seus entes queridos Por causa da violência Do crime organizado E tal Aqui a parte do clarim diário E tal Gostei, sabe? Eu gostei bastante Dessa história Tinha lido 20 anos atrás E agora Essa retomada Foi bem interessante Gostei Gostei mesmo 20, acho que foi 30 anos Dá quase 30 anos 20 e poucos anos atrás Mas existe essa sensação de incompletude Dois problemas Que eu vejo Mas que Um pelo menos é justificável Existe uma sensação de incompletude A gente vai passar durante Acompanhar essa ascensão do justiceiro O Frank Castle Abandonando Morrendo completamente O humano morrendo completamente E aparecendo Esse novo O punidor Do crime De qualquer crime Que vai acontecer Ele aceitando Essa nova missão Que ele se auto impõe Mas ele não vai atrás de todo mundo A gente tem só A primeira participação A primeira aparição do justiceiro Com a sua camisa de caveira E depois Não se conclui Todas as pessoas Todas as máfias Que ele vai atrás Isso vai acontecer Ao longo da trajetória Do personagem Que quem acompanha Sabe Então Isso aqui é um recorte Muito específico Um recorte Temporal Muito específico E acho interessante Assim Ele não funciona Como uma história completa Ele é justamente Esse início Olha Começou desse jeito Foi desse jeito Que o Frank Castle Começou a matar Todo mundo Então Para alguém Que não conhece O personagem Ela é uma história Incompleta A outra Mas ela Mas eu acho que funciona Acho que a proposta É justamente essa Agora Um problema É utilizar Essa coisa do ano 1 Está e está A parte Não é só Em português Que é ano 1 É year 1 Ela está querendo remeter A todas essas Ao Batman 1 Ao Demolidor A todos esses personagens Que nos anos 80 e 90 Estão ganhando a sua História de origem A sua História Que vai ser a definitiva De origem Mas No caso Apesar de ser Uma história definitiva Funcionar Dessa forma Não é o primeiro ano É como eu disse É uma primeira semana É um primeiro mês O Justiceiro Então Ok Day 1 Ou Week 1 Qualquer coisa assim Não ia ter tanto impacto Como o ano 1 Mas Encorre ao erro Enfim Gostei Foi uma leitura Uma leitura interessante Retornar Pegar esse personagem Gosto do Dan Abnett Que eu Já acompanho ele Há algum tempo Pegar esse trabalho dele Dos anos 90 Sobre um personagem Bastante Bastante complexo Ao mesmo tempo Muito raso É interessante Ver E ele Fez uma narrativa Bem rasa também Bastante simples De uma pessoa comum Com muito treinamento Em armas E luta Que quer Vingança A todo custo Ele fala que não é vingança Mas é vingança A justiça dele É bastante deturpada Enfim Esse foi Justiceiro Ano 1 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço do Facebook Seguem o Instagram Arroba o preço do gás A gente fala sobre filmes e séries Tem também o link da Amos Qualquer compra no link da Amos Ajuda muito o canal Justiceiro Ano 1 Deve ter Até por menos de 20 reais Às vezes Em algumas promoções Nessa época de Revistas em capa dura Ou revistas de 50 páginas Em capa cartonada Que custa 20 Encontrar um justiceiro Uma revista de 100 páginas Em formato magazine A menos de 30 reais É bastante machado Se bem que essa revista Já tem um tempinho Acho que ela é de 2019 Alguma coisa assim Mas enfim Me siga também No podcast O Fortaleza Quântica Que eu faço junto com o Rafael Do Multiverso 38 A gente tem programas atemporais Tem sempre várias recomendações Então procure o Spotify Accordade Ou qualquer outro agregador de áudio E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até mais E bons quadrinhos